Senhor doutor, diga-me o que hei de fazer Do que é que eu sofro desde que a conheci Começou por ser uma noite de prazer Naquele plano eu fui só seu alibi Contagia-me com febres e soares frios Só sei dizer que triste é esta minha sina Ficaram as dores de cabeça e calafrios Agora já tem nada, serve a aspirina O meu estado é agora o mais rude Destruiu o meu ser, deu cabo da saúde Não tem cura, ela é doença Que me trata com indiferença Quem me ajuda e leva ao tédio Dor aguda, mau remédio Senhor doutor, diga-me o que já vai passar Que patologia é que este assíntoma indica A solução que eu tenho de encontrar Porque quando leva vai esta maleta fica Não foi por falta de cuidados e prudência Não foi por nada que tomasse em excesso Por isso é que hoje recorro à ciência Que ninguém merece este malda que padece Este o cacho de me quer, é este o meu palpite Roubou-me o sono, tirou-me o apetite Não tem cura, ela é doença Que me trata com indiferença Quem me ajuda e leva ao tédio Dor aguda, mau remédio O meu estado é agora o mais rude Destruiu o meu ser Deu cabo da saúde Não tem cura, ela é doença Não tem cura, ela é doença Que me trata com indiferença Quem me ajuda e leva ao tédio Dor aguda, mau remédio Dor aguda, mau remédio Dor aguda, mau remédio Eu venho